Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate A Noite dos Vagalumes Quatrocentos e noventa e sete Quatrocentos e noventa e oito Quatrocentos e noventa e nove E quinhentos Perfeito, mais quinhentos e nós acabamos o aquecimento. Gilbert, não quer mesmo se juntar a nós? A musculação traz muitos benefícios. Ah, qual é? Eu sou o mestre da força física, eu sou muito mais do que um cérebro. Então mostra pra gente, Gilbert. Você pode levantar essa pedra? É que eu não tô aquecido o suficiente. Gilbert, pega a pedra! Ou não. Mais tarde a gente vê, Gilbert. O dever chama. Turma da Floresta... Alavanca! Boa missão! Abra! Olá, amigos. Me digam que... Puxa vida, puxa vida, puxa vida, puxa vida! Quem somos nós? Princesas! E o que somos? Valentes e fortes! E qual é o nosso nome? As Pirabelas! Sabe, filho, algo me diz que elas se conhecem. Essas são minhas primas, Coco e Maya. Estávamos sempre juntas quando éramos jovens. O que estão fazendo aqui, meninas? Viemos pra te buscar porque essa noite é a noite dos vagalumes! Não, é essa noite? Sim, claro. A vovó está indo para liberar os vagalumes cintilantes. É um ótimo show e ainda há a melhor festa. Você disse vagalumes cintilantes? Isso é extraordinário. Eu pensei que essas peças estivessem completamente extintas. E a avó de vocês sabe onde encontrá-los. Nossa, eu fico arrepiado só de pensar. Vovó Filhos vai ficar tão feliz em te ver, Patricia. Noite dos vagalumes. Vovó. Ah, tantas boas lembranças. Eu quero ir com vocês. Eu quero ir à festa. Maurice, Maurice, a gente pode ir à festa? Eu quero ver os vagalumes cintilantes. Deixa. Pode ir com o Patrícia e suas primas. Vou ficar aqui com o Miguel e o Júnior, caso alguém precise. Uhul! Eu vou ver os vagalumes. Eu vou ver os vagalumes! Vamos! Vamos! Uma corrida até a aldeia, meninas. Segura firme, Gilbert. Tenha uma boa festa. As mirabelas, as mirabelas. Leves com cento e rápidos também. A vovó Filhos está esperando por você. Vá, Vila. Nos veremos mais tarde na noite dos vagalumes. Tudo bem, meninas. Tchau. Tchau. Vovó Filhos, está aí? Patrícia, é você? Estou tão feliz em ver você, meu amor. Eu também, vovó. Esse é o Gilbert. Oi, você sabe onde os vagalumes cintilantes estão? Eu venho querendo estudá-los há muito tempo. Eu sou a única que sabe onde é o ninho deles. E todos os anos eu os ajudo a fazer o desfile nupcial deles trazendo-os para cá. É incrível. Eu vou pegar minha bolsa, meu mapa e minha flauta e vocês vêm comigo para o ninho dos vagalumes. Vocês podem me manter fora de perigo. É perigoso? Os camaleões estão me espionando há muito tempo. E também estão procurando pelo ninho dos vagalumes. Se eles encontrarem, vão comer todos os vagalumes cintilantes. Não se preocupe, vovó. Estamos aqui. É incrível. A gente vai ver os vagalumes. E ela falou sobre uma flauta. O que é isso? Os vagalumes gostam do som da flauta. Me deixem ir. É isso aí. Temos o mapa e a flauta. Vamos ter um bom jantar. Deixem minha avó em paz, criaturas repugnantes com olhos esbugalhados. Desculpe, Gilbert. Já não falei de você. Livrem-se deles. Peguem a vovó como refém. Uma grande festa está esperando por nós, ninho dos vagalumes. Adeus. Nós temos que achar outra saída. A janela, rápido! Não temos como sair daqui. Vamos chamar as Mirabelas. Senão, vamos virar churrasco. Eu tenho uma ideia. Traz o telescópio para as chamas. Tudo bem. Funcionou! Agora fica em frente ao feixe de luz. As Mirabelas, uma por todas, todas por uma. Todas por uma. Todas por uma. As Mirabelas, uma por todas e todas por uma. Eu sou muito jovem para morrer. Mamãe! Obrigada, meninas. Os camalhões sequestraram sua avó e eles vão comer todos os vagalumes. Precisamos encontrar esse ninho agora. Patrícia já esteve lá antes. É verdade. Um dia você se escondeu na bolsa da vovó. É, eu sei. Mas fiquei escondida e acabei não vendo nada. Suas lembranças devem estar cheias de pista, Patrícia. Mas elas foram enterradas no caminho de volta. Vou precisar de uma ajudinha com isso. Para sua memória voltar, Patrícia, eu vou hipnotizar você. Tudo bem. Vamos lá. Você está sentindo muito cansaço. Você realmente quer dormir. Vou contar até três. E no três você vai viajar de volta ao passado. Um, dois e três. Eu me lembro. Você me segurou em seus braços e me chamou de mamãe. Você vai ter que viajar mais do passado ainda. Sou uma criancinha. Estou escondida na bolsa da vovó. Tenho medo que a vovó me veja e fique com raiva. Na bolsa tem uma grande flauta. Vovó pega a flauta. Põe uma cabeça para fora para ver o que está acontecendo. Tenho uma música estranha. Vejo a minha avó, mas não é ela que está tocando flauta. Eu não posso ver quem é. Eles estão vindo. Mantenha-se focada, Patrícia. Temos que saber tudo o que você vê. Não deixe de fora nada. Flores brancas em forma de estrelas. Rochas escuras que refletem a luz. Um mar de nuvens. Um lugar com flores brancas em forma de estrelas. Essa é Edelweiss. Ela só cresce no oeste. Rochas escuras que refletem a luz devem ser rocha de granito. Então é perto do vulcão. E ela disse que vê um mar de nuvens. Então esse é um lugar alto, certo? Para o oeste, perto do vulcão. Não há dúvida de que é a montanha das nuvens. O que estamos esperando? Vamos lá. A vovó precisa da nossa ajuda. E não haverá mais vagalumes para estudar se chegarmos tarde. Segura, Gilbert. Continuem com as cócegas nos pés dela. Assim terei certeza de que vai dizer como tocar flauta. Nunca. Eu nunca vou contar. Vai perguntar para o vento, grande animal com olhos esbugalhados. Lá vem você com olhos esbugalhados. Qual é o problema nisso? Não fica assim. Seus olhos esbugalhados são lindos. Aí, camaleões. Vão pagar pelo sequestro da nossa avó. Mirabelas, atacar. E como é que vocês planejam lutar se vocês não podem nos ver? Nós precisamos identificá-los. Patrícia, agarre a flauta e a use. O brilho dos vagalumes vai desmascará-los. Mas eu não sei como usar, vovó. Você precisa... Você não acha que eu deixaria que dissesse a ela, não é? Patrícia, sua avó não... Ai, tocou a flauta sozinha para... Ai, chamaram os vagalumes. Ela disse, vá perguntar ao vento. Bom trabalho, Patrícia. Bom trabalho, Patrícia. Eles estão mesmo aqui. O jantar está aqui, rapaziada. Vamos acabar com esses morcegos e comer. Nem pensar. O que acha que vai fazer, camarão? Com seus músculos minúsculos. Eu vou te mostrar exatamente o que eu posso fazer. Eu aposto que você nem acreditava que eu fazia isso. Quem tem músculos agora? Obrigada, queridinhos. Muito obrigada, Gilbert. Graças a você, os vagalumes cintilantes vão brilhar para sempre na floresta. Que comece a noite dos vagalumes! Gilbert, estamos tão felizes em nomeá-lo o quarto honorário das Mirabelas. Bem, obrigado. As Mirabelas, uma por todas e todas as turmas! Boa! Boa! Boa!